Agora me conta uma coisa, você que está nos acompanhando, sabia que aqui no Brasil existe o Dia do Luto? Essa data chama atenção para a importância de apoiar quem perde um amigo ou então um familiar. E você sabe qual é a melhor forma de ajudar uma pessoa que está vivendo isso? A Isabela Corrêa vai trazer as informações sobre esse assunto para a gente agora. Bem-vinda de volta, Isabela. Muito obrigada, Lucas. É um assunto muito importante porque cada pessoa, ela lida com a perda de formas diferentes, né? Eu estou aqui acompanhada por uma psicóloga, a Aline Stephanie, para nós falarmos sobre esse assunto que é muito sério, né, Aline? Porque perdas não são fáceis. E como que é a importância do apoio principalmente da família e dos amigos ao perder um ente querido? Sim, bom dia, Isabela. Bom, quando nós falamos sobre o luto, sobre a perda de algo tanto real, né, concreta, a perda de um ente querido, ou até mesmo simbólica, a importância da família, do heterossuporte, das pessoas que estão à nossa volta, é extremamente importante e necessária. Tanto numa questão de suporte emocional mesmo, quanto até mesmo físico. De, por exemplo, de prática mesmo da pessoa estar ali, às vezes auxiliando nas rotinas diárias da casa. Então, ter esse suporte da família, dos amigos, faz toda a diferença. Principalmente para alguém que está passando por um processo de luto, de angústia, de sofrimento. Aline, e quais são, assim, as questões que os familiares têm que estar atentos a ver uma pessoa, né? Ah, perdeu, de repente, perdeu um familiar, perdeu um amigo. Qual que é o sinal de que esse luto pode estar, assim, não dentro do normal? Exemplo, assim, um luto muito extenso. Tem, digamos, data ou, assim, um tempo certo e saudável para viver esse luto? Porque eu acredito que tem pessoas que conseguem superar mais rápido e tem outras que têm um pouco mais de dificuldade. E também a intimidade com essa pessoa que perdeu influencia nesse processo. Sim, é importante essa pergunta. Bom, antes de falar sobre isso, eu acho importante colocar que não existe... Hoje, né, quando nós falamos sobre luto e estudiosos que estudam luto, não se usa mais a palavra superação, porque não tem como você superar algo, superar um luto. Não tem fim. O que acontece é você fazer essa travessia e você trazer um novo sentido, um novo ressignificado a partir dessa perda, né? Então, falando disso, não existe um tempo pré-determinado para você sofrer ou para você passar por esse processo de luto. Nós colocamos como luto complicado alguns aspectos que precisam ser... que servem como um alerta, né, para a família. Como, por exemplo, uma questão de intensidade do sofrimento que perdura, uma questão de isolamento social que passa dessa intensidade, dessa normalidade. Não utilizamos muito esse nome, mas que você percebe essas características ou até mesmo comportamentos autodestrutivos, como o uso e abuso de substâncias, comportamentos que vai deixando a negligência da sua saúde, ou pensamentos até suicidas, né, que precisa ser procurado, então, o auxílio de um profissional da saúde. Então, esses comportamentos precisam ficar mais em alerta, que simbolizam um luto complicado. Mas a dor, o sofrimento, a angústia, elas fazem parte desse processo que é natural e é inerente à vida. E quando a gente fala sobre perda, tem várias diferenças, né? Quando a gente tem a perda por meio de um acidente, que é algo não previsto, ou também a perda de uma criança, de um filho, é mais difícil lidar com isso? Você percebe, né, ao ter esse contato com os seus pacientes, que é uma dor um pouco mais difícil de aceitar até mesmo? Então, quando nós falamos, né, sobre esse processo do luto, por mais que nós estamos preparados, né, quando tem um preparo, por exemplo, algum ente querido que estava doente, você passou por aquele processo, a dor é inevitável, a angústia. Mas quando falamos de acontecimentos assim, principalmente com relação à perda de uma criança, por exemplo, nós lidamos com o fato da finitude da vida. Somos finitos, a possibilidade da lida do nunca mais, que é real, é concreto, e a criança que tinha todo o potencial, a expectativa que tinha em cima dessa criança, daquilo que ela poderia viver, que ela poderia vivenciar, então pode causar sim um trauma, um sofrimento muito intenso, que vai fazer com que possa ser complicado de lidar com esse luto, que vai ser um luto mais complicado. Para finalizar, a gente dá um ar de esperança, né, a quem está nos acompanhando, e de repente até mesmo passando por esse momento difícil, quais seriam as indicações nesse momento? O que pode dar um pouco de conforto nesse período que é tão difícil? Sim, é importante entendermos, né, que nós passamos por o luto, a dor faz parte da vida, da vida humana, da nossa existência, e mesmo que pareça estar insuportável, esteja difícil, tem uma autora que ela até usa uma frase, a Karina Fuchmitz, que é uma autora especialista em luto, que ela fala, né, extrair dor de pedras, né, você não vai superar esse luto porque ele não vai, ele não acaba, mas você consegue atravessar e você consegue encontrar um novo sentido, dar um novo sentido a ele, né, ou mesmo entendendo que você vai estar à frente dessa dor, desse sofrimento, mas que é possível superá-lo. Se, é, não esqueça, não tem como a gente esquecer, ressignifique essas memórias, essas lembranças desse ente querido que você perdeu, que faz parte de você, faz parte da tua história, e se cerca, se cerque, né, de pessoas, né, que estão ao seu lado, de amor, porque o amor salva, ele cura, e se caso você perceber que está muito difícil, procure a ajuda de um profissional da saúde. Aline, muito obrigada pelas tuas explicações, pelas indicações, então é isso, né, indicações importantes para esse período que é muito difícil, faz parte do processo da vida, mas quem passa por isso sabe, né, como que é complicado e a importância de estar com pessoas que nos amam de verdade, né, com os familiares, com os amigos e com pessoas que vão nos dar uma luz nesse momento que às vezes é tão nebuloso. Gente, eu volto com vocês aí no estúdio.